Diz porquê a solidão Você deixou dentro de mim No coração essa vontade de morrer Diz porquê eu já não sou A outra metade de você Pra onde foi o nosso amor e a emoção? Outra noite estou aqui a lembrar Das promessas de amor de nós dois Cada momento se perder Eu não comendo seu adeus na minha vida Você brincou E eu te amei Me diz que é mentira Estou me achando Me diz que não sente Um pouco de amor Me diz que é mentira Me diz que não sente Saudade-se de mim Diz que não quer mais meus beijos Não fale besteira Você não sabe mentir Me diz que não sente Me diz que não sente Saudade-se de mim Saudade-se de mim Saudade-se de mim Você não sabe mentir Você não sabe mentir Saudade-se de mim Mensagem petir Evidiva Física